Estamos reunidos aqui no CBO, buscando melhorias para o Brasil, a oftalmologia brasileira. Contamos com a presença de todos vocês no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, principalmente representando aqui a Sociedade Baiana de Oftalmologia. Convoco todos os baianos a comparecerem a este evento, que é o maior evento da oftalmologia brasileira.